Música Quando pensamos no sistema circulatório, pelo menos duas perspectivas devem ser consideradas. Numa delas, discutimos os fenômenos em termos físicos, ou seja, consideramos elementos mecânicos, como a geração de pressão sanguínea ou o direcionamento do fluxo sanguíneo pelo corpo do animal, por exemplo. Em uma segunda perspectiva, vamos além desses elementos físicos e consideramos as consequências da circulação, ou seja, quais funções corpóreas dependem da atividade circulatória. Por exemplo, a circulação executa a função de transportar substâncias bioativas, como os hormônios, que serão secretadas em um local do corpo e agirão em outro. O sistema circulatório permite distribuir os nutrientes pelo corpo, nutrientes estes obtidos após a ingestão de alimentos e seu processamento no sistema digestório. Fruto da nossa atividade celular, produzimos moléculas que devem ser excretadas, como aquelas que resultam da metabolização de proteínas. A circulação é crucial para transportar tais moléculas até os órgãos excretores, para estes eliminarem-nas do corpo do animal. Nesse contexto, mamíferos eliminam ureia pelos rins e aves ácido úrico, enquanto crustáceos decápodas eliminam a amônia pelas glândulas verdes. Temos como bons exemplos aí dessa situação. Contudo, talvez uma função de imenso destaque é justamente o transporte de gases, que ocorre dos órgãos respiratórios, como pulmões e brânquias, até os demais tecidos do corpo, assim como desses tecidos de volta para o órgão respiratório. A consequência disso é manter o corpo suprido com oxigênio, enquanto elimina o gás carbônico produzido nas células. Dentro da perspectiva mecânica, os sistemas circulatórios têm como composição básica a presença de elementos propulsores, um sistema tubular de vasos, que são justamente os elementos de condução de um fluido circundante. O elemento propulsor pode ser, por exemplo, um coração, que resumidamente vai funcionar como uma bomba, gerando pressão no sangue, direcionando, consequentemente, este fluido através de um sistema de tubos condutores ou outros caminhos a todas as partes do corpo do animal. Vejam, chamamos de sistema circulatório fechado aqueles onde o sangue se encontra confinado no sistema de vasos, como é o caso do sistema circulatório de uma minhoca ou mesmo o nosso. Note no nosso esquema aí, que o sistema de vasos forma um circuito que sai do e retorna para o elemento propulsor. Este elemento, por sua vez, pode ser, no nosso caso, um coração, ou vários, como no caso da minhoca, que tem, digamos, cinco protocorações, vamos dizer assim. Alternativamente, alguns animais possuem arquitetura diferente, possuem sistemas circulatórios abertos, como muitos artrópodes, a exemplo daquele carangueja ermitão ilustrado para você aí nesse gif. Bom, resumidamente, quando o coração pressuriza a hemolinfa, esta trafega por vasos, mas que são abertos. Assim, a hemolinfa é bombeada para fora do sistema de vasos. Ela é descarregada numa cavidade do corpo do animal. Cavidade esta que a gente chama de emocele. Desse modo, a hemolinfa chega aos múltiplos tecidos do corpo. Depois disso, a hemolinfa volta para o sistema circulatório, por isso que são, através de pares de orifícios da parede do coração, os ósteos. Enfim, por hora ficamos com esses elementos gerais dos sistemas circulatórios. E nos próximos vídeos, consideramos as especificidades e semelhanças dos diversos grupos animais em relação ao sistema circulatório. Assim, assista aos próximos vídeos sobre a circulação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho